Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirage e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa... Vídeo, ó... Dessa vez tem, tem, tem tem, tem tem um jogo que acabou de lançar, ele é um MMORPG e segue num estilo de Pokémon, basicamente, né? Pra poder falar outra coisa aqui, eu tenho um editor de personagem, eu vou tentar não perder muito tempo aqui O jogo teve alguns problemas no seu lançamento, muita gente, muito servidor caindo, muita gente fora do jogo Aparentemente eles fizeram uma correção e agora tá tudo bem, eu já tô tentando gravar esse vídeo já a terceira vez, basicamente Então eu já tava meio que cansado de tentar, vamos ver se agora vai Tô criando meu personagenzinho, eu não joguei ele no beta É a primeira vez que eu tô conhecendo mesmo, acho que o personagenzinho tá bom Vou colocar o nome dele, Mirage Pronome de tratamento, Hirin, voz 1 e concluído Mirage já tá em uso, não serve Mirage, então vamos pôr o Mirage PH E provavelmente vai dar Pelosa, beleza, funcionou, Mirage PH funcionou Bom, nós temos a Aina falando pra eu acordar O jogo está em inglês, infelizmente, então não tem nenhuma versão em português Ah, eu posso escolher algumas coisas, olha que interessante, bom dia Bom, é melhor você levantar rápido, eles estão esperando você, quem? Seu Dorminoco, você realmente não lembra de nada, hein? Que dia é hoje? Ah, today é, today é o meu dia de... Bom, não sei, não vou ficar traduzindo tudo também não E eu ganho um Tempedia Tempedia é um dispositivo que todo Temer Temer é o nome que eles dão pros treinadores Deveria ter É... Aqui ele vai ter informações cruciais de todo Temtem que eu encontrar e capturar O meu foi um presente da Aina Que é provavelmente minha mãe ou minha tia Exatamente o que eu queria Thank you Acho interessante que eu posso escolher as opções de diálogo Então pode ser que mais pra frente tinha algumas... Algumas informações interessantes, né? Pra... Algumas informações interessantes, não Como é que... Joga no WSD Então eu posso andar... Como eu tô no teclado, né? Eu posso andar com WSD E... Aqui... D.D. Hascom, eu tenho uma quest aqui, né? Então eu posso começar a minha jornada É... Como todo MMORPG ele vai ter um sistema de quest Precisa fazer algumas testes pros outros É... Só que tudo num mundo bem na pegada do Pokémon mesmo Eu quero jogar uma hora do jogo Então o vídeo de hoje vai ser mostrando a primeira hora Parece que tá muito alto Pelo menos pra mim tá muito alto Então eu vou abaixar um pouco o volume aqui Parabéns Aí o pessoal... Ah... Parabéns, Mireide Provavelmente é o dia de comemoração Onde eu vou poder me tornar um... Tamer, né? Todo mundo da cidade está aqui Parabéns Sabemos que é um grande dia pra você Mas também sentiremos falta Nós separamos um pouco de dinheiro pra você viajar pra academia Não é muito, mas vai te ajudar Oh, isso é incrível Muito obrigado, meus queridos vizinhos Mas cadê seu amigo, Max? A Max é o meu amigo barra rival, aparentemente, né? Então é o dia dele também É o dia onde ele vai poder... Nossa, ainda tá alto pra mim, meu Deus Aí Aí o professor desse é o professor Professor Constantinos Ele vai nos levar pro evento Ao caminho da universidade Perguntando sobre meus planos pro futuro O Max tá tirando uma com a minha cara Falando que eu não sou bom Você vai ver, cara Eu vou ser muito melhor do que você Vamos lá, vamos Então vamos Pô, o pessoal saiu correndo Ó, M é o mapa Eu não tenho nada pra mostrar Ah, apareceu aqui Aqui provavelmente é um A-Point Um ponto de interesse Tá falando pra eu me juntar ao professor No laboratório dele Onde é o laboratório dele? Não é pra cá Hum... Será que é aqui? Eita, saí Entrei muito rápido É, sim Esse é o laboratório Acertei Muito bem, crianças Muito bem, crianças Como você sabe Aprendiz Eve Acho que é tipo A celebração do aprendiz Alguma coisa assim Significa que você já aprendeu A teoria básica sobre os tentãs Agora você está pronto Para ter o seu primeiro tentã Vê aquelas Vasilhas Cada um contém um tentã Diferente De todas as regiões Do arquipélago Ele está perguntando Se eu tenho algum digital Ele fala que Digital são tipo O tipo de tentã Seria por exemplo No pokémon Você tem pokémon de fogo De terra De pedra Aqui você tem pokémon digital Você tem pokémon Não são exatamente As mesmas coisas Não é o tradicional Mas esse rapaz Tem um digital Agora ele está falando Que eu vou poder escolher O meu tentã Ele está falando Que o primeiro É sempre um momento Importante Para cada tentã Então aqui tem Cada um Esse aqui é meio Que um psíquico Esse parece ser Uma espécie de lutador E esse aqui É meio que Parece um de defesa De resistência Vamos ver Pristow Ele é Um tentã De cristal Ele é forte Contra elétrico E mental Mas é fraco Contra fogo E terra Ele pegou ele Nos planícies De Tukman E fala o lugar Onde ele pegou Tem certeza não Vamos ver os outros Ainda Esse é de cristal Esse aqui É um mili Então ele é um lutador Forte contra terra E cristal Fraco contra mental Então dá pra ver Que lutador Mental É um psíquico Ele fala De onde ele pegou Também não quero Esse por enquanto Vamos ver o outro O outro É Hulshik A mental Tantan Então tem Tenten de mental Ele é forte Contra pokémons Neutros e lutadores E é fraco Contra cristal E aí ele fala Onde ele pegou E pergunta se eu quero Então Um momento muito crucial De escolher Eu não sei quais Vocês gostaram mais Mas eu vou ficar Eu tô muito em dúvida Entre lutador Eu não gostei Eu não gostei muito Do mental Não Apesar de ser o mais Caramba Ele voa E tal Eu tô entrando Dentro lutador E o cristal Eu acho que eu vou escolher O de cristal Gostei Achei ele o mais charmosinho Forte contra elétrico Fogo e terra Beleza Sim Esse que eu quero Yes Ótima escolha Amirage Valeu Aqui tem A trait dele Ele é um anfíbio Level 5 Cristal Aqui estão os stats dele E Sentiu Squad Eu vou deixar o nome original Christly Podia ter mudado também Mas Hora de Seguir em frente Contra com o professor Do lado de fora Eu acabei que não tô marcando Há quanto tempo Que eu tô jogando E era pra ter marcado Mas eu vou marcar aqui agora Tá demorando pra carregar O jogo tá até tendo Alguns problemas E pode ser que às vezes Dá umas travadinhas Mas se isso acontecer Eu vou tirar Aí o Max tá falando Você acha que Você é melhor do que eu Não acha? E agora você também Tem um tem-tem Vamos ver o que você Pode fazer com ele Meio que me desafiou Pra um duelo Vamos então Vamos pro duelo Cadê Aí Cadê de colocar meu cronômetro aqui Porque eu não quero ficar Dando alt-tab Max Or Get ready Assim eu posso ver Quanto tempo eu tenho De gravação Sem sair do jogo Então nós vamos usar O Cristal Contra O Cristal Contra o Ori Aqui são os ataques Que eu tenho Grassblade Mirror Shell E Nibble Eu tenho três ataques A barra aqui embaixo Dá pra ver Que é uma espécie de MP É um pouco diferente Do Pokémon Ele tem Você usa as habilidades Ela consome o MP Do seu Pokémon Do seu Ten-Tem E aqui em cima É a vida Aqui é a vida dele Barra de MP dele Detalhes Eu tenho prioridade 2 Prioridade 1 Prioridade 2 Dano e estamina Esse aqui não dá Dano nenhum Dá pra ver que tá zerado No círculo Círculo vermelho Estamina 5 Ele aumenta A minha defesa especial Esse aqui É um ataque E esse aqui Também é um ataque Acho que eu não posso usar Posso usar esses dois Mas não posso usar esse Porque esse aqui Tá em cinza Não está pronto Eu tenho que carregar Os ataques também Vamos usar Vamos usar Nibble Que é mais forte Tem mais dano No ore dele Então usei Tirei Ele usou um ataque Nossa Me deixou com um monte de vida Vamos usar o segundo ataque Nele Dressblade Deixei ele com a metade da vida Ele usa o McNeck Head E Dobro de dano Knockout Perdemos Acho que Não tem como ganhar a primeira luta Minha primeira vitória O Max tá bem feliz com isso Aí ele falou que O Tentém Digital Deu uma vantagem pra ele E o Max tá falando Que não é o Tentém É o treinador Não deixa a vitória Te afetar Mirage Você nunca teve Você nunca teve chance Contra o O Ore de Max Os Tenténs Digitais São muito São raros E muito poderosos Então ele vai dar uma olhada No Crystal E vai curar ele O que é isso? É outro Tentém? Apareceu um Tentém diferente aqui Piscou O que é isso? Ah, eu ganhei um Tentém novo Nossa E agora apareceu um milhão de pessoas Porque Não Esse é o Tuai Ele é um Spoy Sport Nível 5 É um Tucano Que Tucano firmeza Rename O nome dele vai ser Tucano Não Deixa Tuai mesmo Tuai Não pareceu um Tentém Pode ser que não pareça muito Mas ele é um dos Tenténs mais raros Eu já encontrei Cuide bem dele Eu acredito que tenha mais Do que posso acreditar Que ele possa ver pelos olhos E aí o Max está meio puto Porque não ganhou Mas como ele já tem um digital Então Ele fala que o Tuai pode reagir A alguns lugares poderosos Mas ele não investigou ainda E o Max está reclamando Esse Max só reclama Aí ele falou que vai me encontrar Na Briçaldemar Lugar Que é sentido norte Ganhei 8 Tent Cards Que é Meio que a Pocabola E ganhei 8 Balm Que Balz usa Para curar 25 de HP E é isso Por enquanto Acho que ele está meio que pensando Tem um milhão de pessoas aqui Porque tem um milhão de pessoas Fazendo tutorial E como eu falei antes O jogo é online Então Está todo mundo por aqui Aí ele falou para eu me encontrar Com o Max E o professor Na Brisa Del Mar Aparentemente tem alguma coisa aqui Que está todo mundo fazendo Mas Como é que eu interajo com o NPC Vamos ver Tem um squad Tem um fédia Mapa Quests Notificações Interact Ah Dá para interagir com outros treinadores São jogadores reais Olha Esse cara já tem um Ah não É o inicial Ele falou para o Brisa Del Mar Que é sentido norte Vamos para lá Provavelmente é por aqui Aqui nós temos Alguns lutadores Batalhando Opa Batalha Essa flora É um NPC Ah não É só me dar um aviso Para tomar cuidado Que a rota é perigosa E agora sim Nós temos a primeira luta De fato Contra um Parou E uma coisa nova Nesse jogo Que eu já estava sabendo É que você Usa sempre Dois Tantans Ao mesmo tempo As lutas São em dupla Então eu vou tentar Usar um ataque De planta Nesse farol Que é nível 2 Deixa eu ver se eu consigo Escolher Outro O que é isso Não Aqui é para trocar Aqui acho que é um Fazer nada Como esse aqui tem menos dano Vamos atacar com esse E vamos atacar também Com esse golpe Que tem menos dano Eu não queria matar Porque eu queria capturar ele Mas pode ser que eu acabe Matando sem querer Não Até que não Ele tem mais velocidade Que o meu É esperado que o Crystal Seja além Eita Matei ele Sem querer Eliminei ele Bom Tudo bem Vamos O joguinho está meio travado Se precisar eu corto Bom pessoal Estamos de volta Continuei Estamos de volta No mesmo lugar Que eu tinha parado Vamos seguir Onde a gente estava pensando Demorou uns 5 minutinhos Para eu voltar Mais ou menos Sinal tinha que Uma batalha Tinha que dar play No meu crômetro de volta Finalmente alguém Para testar minhas habilidades O nome dele é Pepe Vamos voltar Se prepare Mirage Eu estava vendo Que os problemas Estão Quando Você sai da batalha Geralmente Crystal Entwai São o nome Dos meus O dele é Pipeg e Paharo Esse Paharo A gente já tinha visto E vamos usar um Que buffa O aliado E ele usou Star Que debufa Que diminui Minha defesa Eu posso Só usar um Grassblade Aqui que eu vou Eliminar ele Ainda está meio Vamos ver se o ataque Ah não Esse aqui é o que não dá dano Eu acho que o Twy'non acerta O ataque lá Naquele Talvez Por ser o mesmo Tipo de ataque Mas Eu tinha usado Wingblade Outra vez Então usei de novo Vamos ver se está relacionado Com isso Não Acho que ele só Errou mesmo Não arranca Muito Esse também Não Vou usar Star É o que Abaixa a minha Defesa Menos Defesa Beleza Nibble E o Twy'non Tem Não tem MP Para dar Pique A4 O Valpusta 5 Teoricamente Não era Para dar Puxa O que foi Então Ele usou Mesmo assim Achei que não era Para ter acertado Bom E um pouco Mais de XP E ganhei 43 O que me parece Ser a moeda Do jogo Vamos ver Como é que Agora o jogo Está Depois da batalha Teoricamente Aqui que era O problema Parece que Continua com O problema Bom Voltamos Pessoal Não sei se Não precisa Perceber Mas é Outro dia De gravação Eu tive Que parar O jogo Porque o jogo Estava Real Eu tive Que parar A gravação Porque o jogo Estava Com muitos Problemas Não Estava Dando para Jogar Mesmo Os servidores Estavam Muito Instáveis O jogo Estava Travando Bastante E aí Eu decidi Esperar O dia Passar Fui dormir Fui fazer Outras Coisas Depois Fui dormir E Nós voltamos Aqui para a batalha Que a gente Estava Quando parou Foi essa Batalha Contra Esses dois Tateru E O jogo Agora Está Bem Mais Fluido Os Desenvolvedores Passaram A noite Inteira Consertando A maioria Dos bugs Ainda O jogo Apresenta Alguns Bugs Mas São Bem Menores Do Que Os Que Foram Apresentados Antes Então Eu acredito Que Agora A gente Não Deve Ter Tanto Problema Para Para Jogar Se A gente Encontrou Algum Problema Tudo Bem Paciência Mas Eu Não Quis Ficar Tentando Ontem Achei Que Não Vale A Pena Eu Queria Para Poder Eu Queria Ter Gravado Tudo Ontem Para Poder Lançar O Vídeo Mais Mais Cedo Possível Mas Não Tem Acontece Faz Parte Bom O Atual E Aprendeu Uma Nova Novo Golpe É O Shrew Voice Eu Acho Que Isso Eu Já Tinha Apreendido Da Outra Vez Faz Tanto Tempo Pra Quem Tá Assistindo Não Faz Aconteceu Agora Mas Pra Mim Faz Muito Tempo Tudo Aconteceu Então Eu Tomei O O Que Eu Fiz O Não Fiz Lembro Que Eu Não Tinha Vencido Essa Batalha Tanto É Que Quando Eu Voltei Eu Voltei Perdendo Ela Eu Tive Que Perdi Um Dinheiro Tive Refazer Mas Agora Sim Bom Ganhei 45 Que Foi O Que Esse Personagem Me Fala Oh Caramba Eita E agora Eu Tô Acabou Que Eu Pulei E Outra Pessoa Me Gritty Tamer Ele Fala É É Pigueira Pra Sendo Lugar Você Veio Pegar Aquele Aquele Item Que Está No Chão Ele Tem Dois Pig Peguei Como é Que Chamar Acho que É Pig 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 O Meu Twy Está Muito Fraco Eu Preciso Curar Ele Eu Tenho Cura Tenho Então Vou Usar Uma Cura No Twy E O Twy Vai Atacar O Pig Oh Eu Deve Atacado Nível 3 Tudo Bem Bem Twy Se Curou E Usou Wing Blade Ai Esse Golpe De O Golpe É Fraco Contra O Pig E Pig Eu Tenho Que Começar A Gravar Essas Coisas Senão Ó Vamos Ver Como é Que Mirror Shield Mirror Shield É O que Aumenta A Defesa Vamos A Nível Vai Nesse E Wind Blade É Ruim Então Vamos Usar True Voice True Voice Acho Que Acerte Os Dois Aparentemente Ele é bem forte mas ele gasta bastante então tem que nem sempre vale a pena usar Beleza Um pouco de XP Grassblade Vamos usar Grassblade Vamos ver como é que é Grassblade Não sei se o pack vai matar Porque Porque o Toa é mais rápido né Então ele sempre E Grassblade É normal Não é nem efetivo Nem fraco Bom Vencemos mais uma Quase nível 7 Ganhei 50 de gold E tem um baú aqui Antes os baús estavam com problemas Também Como é que eu pego o baú Olha eu perdido Nos botão Tá Vou procurar aqui Como é que pega E já volto Dei controle É F Apareceu aqui F Conseguiu uma Vital Apple Ele enche 25% da vida É ruim 25% agora no começo Vai encher muito pouco Mas Ah tá F interage com os outros lutadores Aqui tem um matinho E temos uma luta Selvagem Uma coisa que eu não fiz ainda Foi Foi capturar um temtem né Eu tenho os dois iniciais Então vamos tentar capturar esse Esse Tateru Vamos usar os golpes mais fraquinhos Para não matar ele Fique E o Deixar ele mais fraco Preciso curar o Christon Mas depois da luta eu cu Beleza Excelente Tá fraquinho Agora mochila É esse aqui Tem card Usar tem card E esse aqui Ele vai só esperar Então Vamos lá Vamos tentar capturar ele Não sei se é capturar Que eles usam no jogo Acredito que eu não vou ter problema Ele é fraquinho Beleza Pegamos o É E o Cote Sateru Nível 3 Ele é neutro E vamos adicionar para o squad E quando você captura Diferente do pokémon Quando você captura Você ganha XP mesmo assim Tá vendo Mais 28 XP Os dois pegaram um leva Então a gente pode sair daqui Vamos conversar com o pessoal Perguntando se eu estou indo Dar uma volta na Prozzen Não estou indo para outro lugar Estava me ensinando um pouco sobre os básicos Falou que os Tentans gostam de se esconder no mato alto Ah deixa eu curar Também Se eu acho que para curar eu tenho que vir no Crystal Não Vamos Vamos ver se é no Backpack Balm É Balm Crystal E Vou usar uma pro Tateru Também Estou com 400 de dinheiro Não dá para ver porque minha IRB canta na frente Mas aqui no canto embaixo tem Mostra meu dinheiro Ah esse aqui foi outro lutador que eu lutei antes Então vamos seguir nosso caminho Sentido norte Que é para onde Para onde temos que ir Aparentemente não é nada Dá para andar aqui na água Vamos ver aqui Aqui tem alguns pescadores Ah ele está mandando eu ficar silêncio Que eu estou fazendo muito barulho Porque eu espantei todos os pokémons Todos os Tentans do tipo água Ele falou que ele pode ver a turquesa daqui É Que pena que ele não tem uma prancha de surf Provavelmente prancha de surf Provavelmente não Tenho certeza que eu já vi Prancha de surf é um item que você pode usar para Para andar na água Basicamente Vamos continuar nosso caminho Bom dia Procurando por Tentans salvagens É Você sabe o que eles falam Não é o quanto você captura Mas o que você faz com eles Vamos lutar Você não pode perceber Que eu estou apreciando Um passeio pela grama Aprenda a apreciar as coisas Criança Nem tudo é luta Norte Concordo Aí eu vou Aí eu vou ter que concordar E temos Um Kaku É um Tentan novo Acho que eu lutei contra um desse Kaku nível 3 Eu vou usar Grass Blade E Pick Aliás eu não vou usar Pick Porque eu estou com medo de matar ele Eu vou esperar aqui Vamos ver quanto o Grass Blade vai arrancar dele Arrancou mais da metade da vida Ele usou Toxic Spore Que faz o meu Crystal ficar Envenenado por 3 turnos E vamos capturá-lo também Então acho que Esse aqui deve ser suficiente E o Toi pode esperar de novo Vamos lá Tum Eu queria ver como é que é a animação Quando eu não consigo capturar também Pra ver Que é muito diferente E bom Mas não foi dessa vez Pegamos Akaku né Era do Gênero feminino Ali Tinha um simbolozinho É uma fêmea E Ah o meu O meu O meu O meu tem O Crystal ainda está Com Poison Eu Vi que é Que Que piscou um pouco Mas já deve ter passado Eu quero ver como é que está a minha equipe Ele está a 20, 23, 22 Tá Porque esse aqui provavelmente é uma luta Ah não é não Tá falando sobre escalada O cara ia te ensinar ele a escalar Mas ele esqueceu os equipamentos Então assim Eu não consigo escalar também Provavelmente preciso de equipamentos E tem um item Vamos pegar E o que tem aqui Uma Vital Apple também né Uma maçã que cura 25% Da vida E aqui com certeza É uma luta Beleza Eu sou a Sarah E eu sou a Lara E junto nós somos As irmãs letais As gêmeas letais Ah Ah Não se faz Vamos lutar É É Sim Vamos para a luta Vamos Quero XP Dois Tem tem uns novos Que eu não tinha visto ainda Um parece um Metapod Que parece um Metapod O Swally E o Fomu O Swally é mais fraco O Swally É porque eu fico tentando pensar Como se fosse Pokémon E não é a mesma coisa Por exemplo Isso aqui não é Grassblade Toda hora eu falo Grassblade Mas é Glassblade né Ele é de cristal Ele não é de planta O Wind O Wind Geralmente Teoricamente Seria forte Mas não Não foi Bom Eliminamos o primeiro Ah Uma coisa que eu devia ter pensado antes Eles tem quatro Diferente dos outros Que eu lutei Que tinha só dois Estão vendo Eles tem mais Olha esse patinho Mano Que diferente Crystal vai usar Deixa eu abrir Se tem Mineral Gel Aumenta a defesa Eu vou usar E o Shryvois Pode usar Shryvois Que é nos dois Olha Nossa Dá muito dano E esse aqui aparece Toda vez que eu uso esse golpe Mas ele sobreviveu ainda Eita Eles usam um golpe Que era efetivo E arrancou bastante vida Então Eu tô pensando Se eu Seguinte O Swyne não vai poder usar Shryvois Mas ele tem Peek de prioridade alta Eu consigo tirar esse aqui Da luta Beleza Eu tiro mais um Do combate Excelente Era exatamente O que eu tava pensando Fazer Aí eu tiro os dois Do combate E aí fica 2x1 Agora E é um Pig Pig é pig É um porquinho Agora eu posso Curar O Christ E o Windblade É fraco No pig pig Então tem que usar Peek Beleza Nos curamos Eu quero ver se Durante a gravação Eu evite Ficar trocando Muito de Tentenha Pra deixar uns Mais fortes Pra eu poder Avançar mais rápido No jogo Senão Vamos usar Glassblade E vamos A pek Peek é mais rápido Então ele vai atacar Primeiro E depois Acho que Nossa Depois Valeu Terminamos mais um Adversário Passamos por aqui XP Ninguém pegou level Elas tão lamentando Que perderam E eu preciso curar Mais Tá acabando Minhas curas Mas eles tão ficando Bem mais fortes E mais pra frente Vai ficar mais fácil Mais uma luta Provavelmente Aí vamos lutar Vamos Claro Caluso Enfarrado Ah esse passarinho Aquele passarinho Que ia aparecendo No começo E eu não consegui Capturar E esse aqui é novo Não tinha visto ainda Eles tem Dois Só Vamos de Glassblade Vamos aqui No No Calazo True Voice Eu não tenho Não consigo usar ainda Então vamos de Wingblade Aqui no Pajaro Ah Wingblade É Wingblade é fraco Então eu não posso Usar Wingblade nele Usou encarada Diminuiu a minha defesa E o outro usou Waterblade Tá Esse aqui é de água Então Nossa Deu bastante Ele usou Tipo Um meio Com efeito Especial Nibble Vou usar Nibble Aqui E vou usar Shoo Voice Que agora Carregou Eu não posso Dar Shoo Voice Na primeira Rodada Mas eu posso Dar na segunda A ideia É que eu Mate E elimine Um E o outro Isso Dental Coal Foi Beleza Os dois Pegaram Nível 8 E Vamos finalizar Com uma Glass Blade Na verdade Vai ser um Pick Que é o mais Rápido Pick Pick É sempre Golpe Mais rápido Dificilmente Alguém Vai atacar Primeiro Quando eu Use Pick Bom Vencemos Mais um E eu Acho Que a gente Hi Minerage É Certamente Demorou Um pouco Para você Chegar Aqui Brincando Como você Está Quem é Você Eu trabalho No Temporium De Brisa Delmar E eu Sou amigo Do professor Ele Teve Correr Até a Cidade Mas Pediu Para eu Dar uma Olhada Nas Crianças Aí Falou Por favor Cure Meu Tenentei Ela Não Pode Curar Está Falando Que Procurar Ali Beleza Então Acho Provavelmente É Aqui Não Se Depósito Aqui Cure É Tipo Um Centro Pokémon Aqui Cura Aqui Eu Acho Que Deposito E Vamos Deixar 5 E Aqui É Uma Loja Provavelmente Exato Vamos Comprar Um Nossa Custa 80 Eu Preciso Comprar Algumas Curas Comprar 4 Tem Card É Barato Até Vou Comprar 8 Deixa Ver Para que Serve Isso Ah Tá Esse Aqui É Incenso E Ele Reduz Os Encontros Selvagens Então Se Eu Não Quiser Lutar Contra Tentência Selvagem Pokémon Ele Ele Reduz Ai Não Eu vou Cair Eu Não quero Voltar Então Vamos Continuar Subindo Para Mais Uma Luta É Claro Ele Tá Perguntando Se Eu Tô Cansado Ensinando Sobre Estamina Ele Falou Assim Se Se Estamina Do Meu Tentante Baixa Eu Posso Machucá-lo Quando Ele Ataca Ah Eu Achei Que Era Uma Dupla Mas É Só Um Cara Só Ele Tem Um Koi E Um Kakou Aí É Nub O Miroshow Não Tá Pronto Nibol Eu Gosto De Usar As Habilidades De Que Não São Normais Para Ver Quais Quais São Os Efeitos Se Dar Mais Dano Por Exemplo Por Exemplo Esse Aqui É Normal Nele A Areia Que Ele Usa É Especial No Skale Ou Não Morre Um Um O Usou Veneno Fly Então Assim Por Exemplo Glass Blade No Kakou E Eu Vou Usar True Voice Exemplo Esco Exemplo É Muito Forte Como a maior parte dos inimigos é Com todas as lutas estão em duplas Você acertar os dois ao mesmo tempo é muito bom Glass Blade Não foi suficiente Mas agora Mais XP Ah Ele tem mais um Achei que era só Achei que era o último Ele tem três no total Então Vamos usar Glass Blade Aqui nesse E Peek Aqui mesmo Não Vai ser suficiente Para eliminar Beleza E a Glass Blade É efletiva A Glass Blade É efetiva No Gank Depois tem que ver Qual tipo O Gank É O 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 que eu... parabéns, porque eu entendo, vou me curar de novo. Só pra economizar aí, tem que ter gasto também. Beleza. Aqui foi o lutador que eu enfrentei, eu tenho mato, alguns lutadores, vamos conversar. Ah, eu conversei foi com o meu... ah, era um lutador. Ah, fresh new face, uma rosto nova, cara nova. Tenho certeza que você pode... que você precisa de alguma prática antes da sua aula teórica. Patinho... Como é que é o nome desse pato mesmo? Achei esse pato muito firmeza. Sei pat. Vamos ver. Prioridade. Ah... Como eu tô junto com um... Olha que interessante isso. É meio que combinado. Como eu tô com... Caramba, não consigo mostrar. Mas ali do lado da prioridade tem o mas, o símbolo do... Do tuai, que é o vento. Sei lá... Quer dizer assim... Quando eu tô pareado com esse temtem, desse tipo, eu ganho mais dano e mais prioridade. Então eu posso usar o golpe mais rápido. Vamos usar no sei pat. Crystal dust. E o tuai vai usar o wind blade da fomo, que provavelmente o scope, a não ser que seja fraco, ele vai matar o fomo. Ah... Achei que ia dar mais dano, hein? Que você conserta. Tudo bem. Ah, ele é de água. Seguinte... Vamos dar um... Um mirror shield. E você vai usar show voice. A ideia é que o show voice derrube os dois. Vamos lá. Boa! Certinho. Aí eu dou um knockout. Double knockout. Enquanto o outro melhora a defesa dele. Agora ele tá com zero de mana. Ele precisa descansar agora. Eu fui... Olha, esse eu não tinha visto ainda. Ele precisa descansar. Vamos passar a vez. Passar a vez. E... Você pode usar... Provavelmente ele é de água, então o golpe de ar vai ser neutro. Droges. Amfibia. Ainda não entendi o que é aquelas coisas que aparecem ali. E... Um last blade aqui. E um pick aqui. Deve ser suficiente. Acho que só o pick já é suficiente. Ah, tá. Ele tava sem estamina. Deve ter olhado isso. Ganhei 66. Tomar cuidado com a estamina, às vezes. Estou... Certamente eu estou pronto para a academia. Segundo... Esse estranho aqui. Provavelmente esse aqui é um treinador. E vamos ver o que tem no mato. Tem um cacu. O cacu eu já... Capturei. Então eu vou... Deixa eu ver se eu estou perto de ocupar. Como é que eu vejo mesmo? Ah, não aparece. Vamos ver como é que é Crystal Dust nele. Se vai pode só usar um pixel. Acho que Crystal Dust... Ah, o pick vai primeiro. Tá vendo? O pick é um golpe de muita prioridade. Ele sempre acontece... Pegar um pouco de XP, né? É 25, nem vale a pena eu acho. Tem uma box ali. Ah, tá. Ele aumenta a estamina, né? Faz eu poder usar mais ataques. Cadê o cara que estava... Ele ali. Tem mais alguma coisa para cá. Conteúdo... Work in progress, né? Os caras estão fazendo aí dos desenvolvedores, né? O pessoal que desenvolve o jogo. Ah, um Swally. Olha, esse é novo. Vamos capturar... Olha, ele está... Nível 5, o nível mais alto. Vamos usar... Usar Nibble mesmo. E vou usar pick. Isso não deve... Ah, será que eu matei ele já? Não, o pick foi fraco. E o Nibble também vai ser... O que o Swally faz? Eu acho que usar outro golpe vai... Vai eliminar ele. Isso aqui deve ser suficiente para capturar. Cadê ele? Tem um card. Tenho 14. Você pode curar se der tempo. Acho que eu curo primeiro, depois... Ah, beleza. Ótimo. Conseguimos pegar os Swally. Vamos para o Squad. E aí, cara? É uma batalha mesmo. Sim, vamos lutar. Nossa, eu estou achando muito demorado esse começo. Tipo... Olha, ele tem um Twy. Só isso que ele tem? Um Twy? É. Deve ser um nível mais alto, né? O Twy dele. Nível 8. Vamos ver como é Crystal Dust no Twy. E... Windblade vai ser neutro? Provavelmente não vou usar pick, porque... Ele já é... O mesmo. Agora eu estou na expectativa de se Crystal Dust é efetivo ou não. Não, é neutro também. O golpe dele também é neutro em mim, então... Gladblade vai ser neutro. E o pick vai ser neutro. E aí, isso deve ser suficiente para mim. Ah, só o pick já foi só. Eu gostei muito desse Twy. Eu gostei mais do Twy do que do Crystal, para falar a verdade. Nossa, ficou faltando um pouquinho de XP para o nível 10. Deixa eu curar meu... Um deles está precisando de cura. É o Crystal Dust. E mais uma luta. Vamos lutar, se você falar por favor. Não, lutar. Sem por favor. Gunky and Gunky. Crystal and Twy. O golpe do Crystal é efetivo, né? Esse golpe é efetivo no Gunky. E... Pode só usar Windblade lá, vai. Crystal Dust é efetivo, então deve... É, perfeito. Acho que é... Esse aqui ele é elétrico. É. Então assim, pensa. É elétrico. O... 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 esse golpe já vai ser suficiente mas golpe de vento é fraco contra eletro vou usar um pick aqui só pra garantir, mas nem precisava, na verdade o pistol dust vai ser suficiente essa combinação dos dois é muito forte, porque ele buffar o ataque, isso eu achei bem legal não sabia que tinha o fato de que um buffa o ataque do outro é muito bom faz você pensar melhor nas combinações, isso faz sentido como todas as lutas são em... ah, esse aqui eu já tenho uma coisa que eu tava lendo a respeito é que existem versões que eles chamam de versões Luma Luma são... vou tentar correr da luta, eu nunca corri corri, foi tranquilo existem versões Luma dos TenTen, que é o equivalente a uma versão Shine e mais uma luta, nossa, eu não chego nunca lá no lugar ah, olha, um TenTen treinador mas você realmente conhece o seu TenTen? você sabia que cada tipo de TenTen é forte ou fraco contra tipos específicos? é claro que eu sabia por exemplo, o tipo de água ele é efetivo contra o tipo de fogo, certo? é excelente, água bate fogo e o tipo de fogo, ele é forte contra que tipo? planta? nature? parece ser, né? não é só vai ser Get ready to rumble prepare-se para o virar anti virar anti virar anti eita, que grandão será que é uma evolução, já? me parece ser uma evolução daquele outro que eu enfrentei cristal eu não lembro se cristal é fraco ou forte vou experimentar eu não lembro se é forte ou fraco Eu vou usar os golpes mais fortes que eu tenho aqui, que é pra eliminar logo. O cristal é normal contra a água e o wind é normal contra a água também, então os dois são normais. Agora eu vou usar os ataques normais mesmo, só pra finalizar. Esse magic pick é rápido. Beleza, eliminando. Nossa, acho que é uma evolução piranhante. 200 XP. Mais 50, vamos seguir aqui. Eu quero pelo menos, antes do vídeo acabar, chegar lá na outra cidade, que é onde tem que meio que... Poxa, tem um cara aqui? Ah, não. Eu tô meio perdido, pra falar a verdade, mas tá certo. É. Vou voltar aqui pra ver se tem algum item, não. Não. Eu posso subir só. Ó, tem uma passagem ali, que pode ser que tenha alguma coisa. Ah não, é meio que um pontinho pra pescar. Olha, tem uns sentenhos ali. Meio que um pontinho da pesca. E ali, com certeza vai ter outra batalha. Vamos lá. Valeu. Olha, mãe. Outro treinador. Vamos batalhar. Espere um pouco, minha pequena. Pelo menos, tenha presente. Eu sou Iota e eu sou a Gabri. Qual o caminho pra Brisa Del Mar? Tá bem próximo. É só seguir o norte. É, eu tô achando longe pra caramba esse começo. Muita luta e... E pouca história. Saku. Será que tem um jeito de ver de qual... Não tem, ó. Eu queria poder clicar e ver qual que é o... O... Como é que se diz? O tipo. O tipo do Temtem, pra saber se vai ser especial ou não. Aí, ó. O golpe de vento é fraco contra esse. Eu não sei o que tipo que é. Parece ser alguma coisa relacionada a planta ou veneno. Porque tem Toxic Spore. Ó. Crystal Dust vai matar esse. E aqui eu tenho que usar... Uh... Vamos voltar. Ó, tem. Crystal Dust aqui. E Shrew Voice nos dois. Vamos ver se eu consigo eliminar os dois de uma vez. Sacou? Esse... Ah, ele veio escuro. E agora a Twai vai atacar... Uh... Shrew Voice. Vai, os dois vai combo. Uh... Quase. Tô faltando um pouquinho só. Ele tomou um pouco de dano de volta. Porque ele zerou a estamina. O outro também tá... Pegamos nível 11. Vamos usar... Glass Blade mesmo. Custa menos. E esse aqui vai esperar. Aumentou a defesa. Shy Shield. Por enquanto eu não tô vendo vantagem em usar esses golpes de buff e debuff. Porque... As batalhas são curtas no começo, né? Mas pra frente, conforme as batalhas forem maior... Isso foi divertido. Perdeu e achou graça, hein? Ah, muito bom. Tava tendo conversa de mãe e filha lá. Nada... Demais não. Por isso que eu nem... Nem traduzi o que ele falou. Vamos usar um pouco de cura. Tamo chegando. Vamos ver se tem um... Vamos ver que tem que tem que tem aqui. Vamos ver se tem um tem que tem diferente pra gente capturar. Nossa, preceu dois. Não, mas eu quero correr. Eu consigo correr. Eu quero lutar não. Seu certo. Esse Tateru aqui eu já tenho. Quero ficar pegando... Perguntando se a gente se encontrou no dojo de Arizola. Não. Ele é de algum... Ele é de algum dojo. Então ele vai ter Pokémon lutador. Provavelmente. Não. Nada a ver. Ele tem Pokémon voador. É... Eu já esqueci se o golpe... Ele tem evolução. Pafaro. Evolução. Paharaki. Legal. Eu já esqueci se o golpe de cristal é forte ou fraco contra o voador. Eu esqueço. Toda hora. Vamos usar Fidergui a linha ali. Eu tô com a impressão de que é fraco, mas eu não tenho certeza. Não. Eu não. Wind Burst. Nossa. Tô com 9. Ah, o golpe voador é fraco contra o voador antes. Usou Encarar. Vamos usar mais um Crystal Dust ali. E eu quero usar True Voice pra finalizar. Só que seria Importante eu atacar antes Pra o Custão não morrer Aí, beleza Ficou com um pouquinho de vida só Não, 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 não Droga, agora eu vou perder um pouco de XP Porque Um pouco não, perdi bastante Perdi XP do anterior Vamos pro Qual que eu gostei mais? Ah, ele vai eliminando Eliminei ele também Tenderness Vamos ver os golpes Esse Aumenta a defesa Esse aqui Diminui o ataque do inimigo E esse aqui Ó, ele tem um combo Com um toxic Com um aliado toxic Mas eu não tenho nenhum aliado toxic Então eu não tenho nenhum golpe que ele pode usar Vou aumentar a defesa Vai Esse aqui vai ter que esperar Péssima escolha minha de ter colocado ele Boa, ele usou Sterk Não dá dano Então, tudo bem Ele vai aumentar Diminuir a defesa Eu vou aumentar a minha defesa Ai, ai, que bogote Aumentou a defesa E aqui Eu ainda não posso usar Ah, eu posso E pick também Vai ser pick logo E pronto Tá bom É Ó, pelo menos o Sol Ele pegou um level Ganhei um pouco de gold E... Deixa eu ver se eu consigo Curar com bomb Um pokémon que tá... Não, não consigo E esse aqui Também não Eu não consigo Precisa de alguma coisa Mais no estilo De revive mesmo Deixa o Sol aqui E vamos curar ele Eu quero usar ele um pouco Já que eu perdi o outro Eu queria ter perdido Mas... Já que... Tem algumas coisas aqui Tem uns treinadores Frente Um Acho que ele tá precisando De ajuda Ahn Mas... Realmente... Ela realmente gosta De um... De um... De um... De vento Eu sou mais no estilo Da água Uma garota Tá Agora elas não tão... Conversando Talk Poxa, não entendi Tá com problema Deve ser com essa pessoa aqui Vamos ver É, é com ela mesmo Olá, eu sou o Almirade É, senhora Deve ser com ela Quer lutar? Não Qual o seu problema? Não é da minha conta Não é da sua conta Vou te deixar em paz Tchau É, não deu pra fazer nada Deixa eu tentar de novo Veio ela Posso acertar? Eu entendo Lutar com ela Bom, paga pra lá Bom, paga pra lá Não deu Não deu Tentei Não consegui E acho que nós chegamos Sim, nós chegamos Na cidade É, o que Levou você Ah, porque o servidor Tava fora do ar Não consegui jogar Isso não demorou Não é da minha conta Não é da minha conta Não consegui Mas o melhor Bom, paga Ah, eu posso Ele está falando Ele está falando Que ele vai ter que ir Tipo Ele segue atrasado E a Sofia falou que vai tomar conta das crianças. Obrigado, Sofia. Te devo uma. Você falou que paga a próxima. Deixa eu apresentar a minha boa amiga Sofia. Ela é a Dojo Master de Arizola. Dojo Master eu acho que é meio que um mestre Pokémon. Mestre não. Líder de ginásio. Vai. Falou que vai nos levar pronto. É aqui que a gente se separa. Minha aeronave vai partir. Então tem que correr. O professor vai sair correndo de novo. Para variar. E ela vai mostrar a cidade para a gente. Esse aqui é a loja. Falou que lá é a loja. Beleza. Tá tudo bem. Nossa. É bem o estilo Pokémon mesmo. O Pokémon 2 tinha isso. O cristal na verdade. Apresentou o lago. Falou que é um lugar calmo. Que às vezes ela vem entre nós. Pouco. Os tentens dela. E aqui é a academia. Ela falou que lá que tem que aprender. Que às vezes a gente é iniciante. Blá, blá, blá. E ali é o Temporium. Ah, é meio que um centro Pokémon. É onde a gente cura. E loja também. E? E ali é o caminho. Ali é Talassalian Cliffs. E é caminho para a Arisola. Nunca vá sem um adulto. Segundo o Max, nós somos adultos. Eu só. Olha, passou o cara direto ali. Essa é a Brisa Del Mar. Falou que se um dia a gente passar no Dojo. Na cidade de Arisola. Para ir enfrentar o Dojo. Para ir no Dojo dela. E chegamos na cidade. A Brisa Del Mar. Vamos. Primeira coisa. Curar. Aqui é o Deporte. Não é aqui que cura. Como é online. Tem vários. Porque pode ser que. Eu não sei se outra pessoa estiver usando. Se eu consigo usar. Mas a cidade está vazia. Já. Não. Eu conheço já. Aqui. Aqui tem um carinha aqui. E aí Calengash. Isso aqui. Ah. Não. Falando sobre como que usa o. Yes. Beleza. E aí. Beleza. Olá. Bem-vindo ao Temporio da Brisa do Mar. Como eu posso te ajudar. Comprar. Tenso. Tem card. Aqui. Awaken. Acorda um Temtem que está dormindo. O Revive. Que é quando estou nocaute. Nether. Antídoto. Que é para tirar veneno. E o Balm. Que é cura. Comprar um pouco de Balm. Estou meio que sem dinheiro. E tem card. Eu tenho bastante. Tenha um bom dia. Valeu. Vamos dar uma olhada naquela outra loja. Que ela falou que tem. Cadê? Aqui né. Cheio de gente aqui. Olá. Não. Não estou aqui. Eu sou a criança da Aina. Certo. Certo. Como você cresceu. A última vez que você. Vê que eu era um bebê. Eu provavelmente. E você provavelmente. Não se lembra. E olha você agora. Um aprendiz. Incrível. De qualquer forma. O que eu posso fazer para você. Procure alguma coisa. Em particular. Ah. Aqui tem alguns itens. Por exemplo. Tempsons. Vile. O que eu posso fazer? Eu vou fazer. Eu preciso entregar um Tentém de Praise and Cost, aí eu já falei, eu tenho um Tenteru. Basicamente, porque eu capturei um Tentém antes, ela vai me dar o item. Ah, é um vasinho que cura todos os meus Tentém. Deixa eu conversar. Você tem pranchas de surf? Ele não tem pranchas de surf. Então, pegamos o item novo, que é um... Tem licença... Pura todo o esquadrão, mas eu tenho que recarregar ele. E eu acho que ficou faltando o quê? Essa casa aqui acho que é a casa de alguém. Tem algumas pessoas aqui. Bom... Deixa eu ir lá para a academia. Porque nosso vídeo está chegando ao fim, né gente? Já vai dar uma hora de vídeo já. E... É a primeira hora do jogo. Eu estou gostando do jogo, achei o jogo legal. Achei ele meio... Achei que demorou muito para chegar aqui. Achei que podia ser um pouco mais curto, mas tudo bem. Não deveria estar indo para a próxima aula. Ahn... Estou na sala errada. Não é aqui a minha sala. É aqui a minha sala. Mirei. Vai brush. Inigo Montoya. Mas tem Ordem Tentense. Page 6. De onde que eu sento? Senta aí. É... Alguma coisa... Hum... Só de ensinar... É... Ele não consegue abrir o armário. Eu esqueci a combinação de novo. Nossa de novo. Algumas... Algumas... ... 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 Ah, mas como é que eu faço? Ah, não, eu já completei a missão aqui. Era só sentar e conversar rapidinho e sair. E aqui essa missão é side quest. E aqui, o que tem aqui em cima? Tem provavelmente mais missão. Bom, pessoal. Esse foi Temtem. Essa foi a primeira hora. Eu vou ficar por aqui. O resto do jogo, eu recomendo vocês conferirem, comprarem, jogarem. Tem gente fazendo transmissão ao vivo. Eu não sei se eu vou fazer uma série do jogo no canal. Não porque eu não gosto, mas porque eu não sei se faz sentido. Talvez eu mostre algumas coisas que eu acho interessante se eu continuar jogando. Mas ficamos por aqui. Essa foi a primeira hora. O jogo tá na Steam por 60 reais. Mas pode ser que apareçam algumas promoções também ao longo do tempo. Não sei, ele acabou de lançar. Ele é um MMO, então tem muita coisa pra ser feita junto com amigos. Eu joguei tudo sozinho, mas dá pra fazer muita coisa junto com amigos também. Eu recomendo, se você gosta do gênero de Pokémon, a dar uma experimentada também. Obrigado a todo mundo que assistiu. Deixe seu like, se inscreve no canal se vocês quiserem ver mais conteúdos nesse estilo. E falou!